Bom, na minha cabeça já está confirmado, né? Evidente que é bom a gente dar uma seguradinha, inventar alguma coisinha aí para tentar confundir um pouco eles lá. Mas eu já tenho o time definido, tenho uma pequena dúvida aí se eu entro com o Rodrigo no meio, se eu entro com o Pituca no meio, então essa é a única dúvida que eu tenho. Mas o time é esse que vocês viram no decorrer dessa preparação que nós tivemos, né? Ou seja, o Neneca, os dois laterais, o Daniel e o Augusto, talvez o Pituca, o Diego Pituca. No meio, o Gilmar e o Rodrigo, ou talvez também, né? Essa é a única dúvida que eu tenho. Aí, desse meio para frente ali, Guaru, Elton Luiz, Francis e Nunes. Essa é a equipe que inicia. Ô, Veiga, boa tarde. Só essa dúvida, até o Pituca veio aqui durante a semana e ele, pelos jogos treinos e pelo treinamento que você fez, ele é um coringa, ele atuou em três posições naquele jogo treino. Tem uma facilidade danada ali. E ele pôs essa dúvida, principalmente na esquerda, que ele pode aparecer aí? É, ele deu uma dinâmica bem diferente. O Augusto é um jogador mais marcador, né? Então, com o Diego na esquerda ali, ele tem uma facilidade maior de chegar à frente. E eu já visto que a gente, com esse esquema, a gente tem que ir dois laterais com liberdade e tentar explorar os lados do campo, né? Então, eu espero que essa decisão que for tomada, que seja melhor, né? Para a equipe do Botafogo, é isso que a gente espera. Falando um pouquinho do Gama, até porque é o primeiro adversário, hoje a gente, eu pude conhecer um pouco a fundo, conversando com um setorista que cobre dia a dia lá, falando um pouco do estilo de jogar, que ele mantivera a base do Candango, jogando com três atacantes e um dado me chamou a atenção, que eles têm uma defesa muito sólida e muito boa. Foram oito gols em 22 jogos. Acho que você já deve ter essa informação, até porque tem uma gama de profissionais aí por trás que tem essas informações. Mas como passar, como não esbarrar aí nessa defesa do Gama, que, não sei você, mas eu, 22 jogos, tomar oito gols é uma média muito boa, né? Não, sem dúvida. O que a gente tem que ter a consciência é de que a gente está enfrentando um time que vem de um título estadual, um concorrente direto a uma vaga e a gente sabe da estrutura e da condição que o Gama tem. É um time que tem que realmente ter o nosso respeito para que a gente possa poder surpreendê-los, né? Então, o Campeonato Brasileiro é completamente diferente de Campeonato Regional, a gente sabe muito bem disso. Então, a expectativa que a gente tem é de fazer um bom jogo e tentar furar esse bloqueio aí para sair de lá com uma vitória, que é isso que a gente vai buscar. O Veiga, você tem variações do seu time, até, acredito, pensando no time adversário, né? Como é que você imagina o Gama postado em campo para essa estreia? Com a sua torcida, vindo de um título, embalada, né? Com essa pré-temporada fora, enfim, eles também estão motivados. Acho que imagino tanto quanto o Botafogo. Como é que vem esse Gama? Como é que você imagina? Eu imagino que é um time que vai procurar o resultado o tempo todo. Por estar jogando dentro de casa, ser uma estreia, vir de um título e por todas as situações que o Gama está vivendo nesse momento, eu acho que, se a gente for inteligente, tem que jogar realmente essa responsabilidade para cima deles, né? Fazer com que a obrigação seja deles e tomar a iniciativa de vir para cima e buscar o resultado. Agora, vai encontrar um Botafogo sabedor daquilo que precisa para buscar a vitória. Então, espero que a gente tenha consciência de poder tirar proveito dessa situação que eles estão vivendo, esse momento que eles estão vivendo, que é um momento bom. A gente não pode negar isso e eu espero que o Botafogo tenha a possibilidade de surpreender todo mundo aí. Viga, boa tarde. A gente observa aí grandes clubes tradicionais em séries inferiores, né? Caso da Portuguesa, o Guarani, o Juventude. Qual a estratégia para fazer o Botafogo voltar a jogar, né? Em uma situação que um dia ele já enfrentou aí todas as equipes que eu falei? Rapaz, resultados. Eu acho que planejamento, seriedade, cumprir com as obrigações, ter seus compromissos em dia. Eu acho que essa é a finalidade dessa direção do Botafogo, é o que eles estão nos oferecendo, trabalhando com o pé no chão, sem ilusão, né? Sabendo aquilo que precisa para levar o nome do Botafogo novamente à história que sempre teve. Uma história forte, marcante, um time de referência. Então, para que isso aconteça, esse planejamento tem que ser executado e colher resultados. Eu acho que é a única maneira de o Botafogo poder chegar novamente a se tornar um grande aí do interior, como sempre foi. E a expectativa de que todos aqui é justamente essa, né? Que esses resultados aconteçam e que a gente consiga colocar o Botafogo nessas divisões maiores aí. Porque o Botafogo não pode estar vivendo esse momento. Eu acho que a gente tem plena consciência do que representa o Botafogo para o interior de São Paulo, para Ribeirão Preto. Então, a gente está trabalhando muito para que esse resultado aconteça e a gente consiga colocar esse clube aí novamente em evidência. Quem sabe Deus aí na primeira divisão brasileira. E como vem a ser a ansiedade agora às vésperas da competição? Boa. Eu acho que essa ansiedade aí, ela acaba sendo uma motivação para a gente, né? Porque quem não está sentindo frio na barriga agora não está vivendo aquilo que deveria, né? Mas, assim, eu espero que seja do lado positivo, que a gente tenha a possibilidade de colocar isso tudo para fora com resultado bom e as coisas começarem bem para a gente, porque aí eu tenho certeza que iniciando bem, o passo para o sucesso é bem curto, né? Então, eu espero que a gente tenha a felicidade de estrear com o pé direito. Veiga, muitos jogadores que passaram pela entrevista coletiva falaram em favoritismo do Botafogo, né? Ontem o Nunes veio aqui e, não que seja contrário a isso, mas ele falou a palavra confiança. O favoritismo nem deve ser tratado dessa forma, porque tem que sentir confiança para chegar lá e fazer o resultado e não falar em favoritismo antes de um jogo. Como é que você tem trabalhado isso com os jogadores? A gente sabe que você também toma cuidado com isso, né? E alguns jogadores acabam, até pela empolgação da torcida, acabam falando isso de favoritismo, né? Isso pode servir de estímulo para outro time. O jogador vir aqui e falar que o Botafogo é, sim, favorito, que o Botafogo vai brigar pelo título antes de começar o campeonato. Você tem falado com os jogadores a respeito disso ou vai falar com os jogadores numa palestra próxima? Enfim, como é que você discute isso com os jogadores? A gente tem abordado esse assunto, né? É um assunto importante, porque a gente tem que colocar o Botafogo hoje, pela estrutura que tem, por tudo que está oferecendo, ele passa a ser realmente um dos favoritos nessa série dele. Eu não vejo diferente. A gente tem que entrar com esse pensamento. Agora, a gente sabe que tem que ser com pé no chão, tem que ser com seriedade, respeitando os adversários. Muito se falou aí do gama, do gama, do gama, mas tem outras equipes dentro da nossa chave que vão incomodar. E eu tenho certeza que o campeonato brasileiro dessa divisão, ele oferece isso, né? Não é por falta de dinheiro que você não monta time. Eu acho que, assim, a gente tem que ter aí uma seriedade muito grande para lidar com esse assunto, porque a gente não pode perder o favoritismo e nem deixar de acreditar que a gente tem a condição de buscar a vaga. Então, quando a gente entrar nessa competição, quando iniciar o campeonato, o Botafogo tem que se mostrar forte para buscar uma vaga que todo mundo sonha, né? Então, assim, a minha ideia, aquilo que eu tenho passado para eles é justamente isso, né? De colocar para o meu grupo que a gente entra, sim, para brigar por essa vaga, mas com simplicidade, com humildade, né? E buscando o nosso espaço a cada decisão, porque para a gente são 12 partidas decisivas e a gente tem que encarar dessa forma. Veiga, nessa primeira rodada você teve quatro baixos aí nas duas últimas semanas, jogadores que agora estão no DM. Eu acho que isso, não sei até perguntar para você, durante a partida você vai ter que pensar um jeito diferente. Por exemplo, o Nunes, o substituto natural dele era o Jardel que está fora. Vai ter aí que trabalhar outras funções táticas, outros esquemas, caso tenha algum problema lá. Você também está preparado para essas mudanças, até porque você perdeu quatro jogadores. Bom, a gente tem algumas alternativas e tem que se virar com o que a gente tem de uma maneira boa, né? A gente sabe aquilo que a gente tem em mãos, tem jogadores capazes para poder fazer as funções que a gente precisa, eu acho que a gente lamenta a perda desses jogadores, né? Mas espero que a gente tenha a possibilidade de escolher bem se tiver que fazer essas trocas e a gente, com o trabalho, a gente consegue superar essas dificuldades, né? E espero que eles possam estar conosco aí o quanto antes e a gente ter todo mundo à disposição.